Bateu o desespero nos bolsonaristas, principalmente nos parlamentares bolsonaristas. Eles sabem que Bolsonaro vai ser derrotado nas eleições agora de 2022 e eles estão vendo um forte desembarque das forças de apoio ao Bolsonaro, como os partidos do Centrão. Nós vimos hoje pela manhã todo o racha que está envolvendo a ministra Flávia Arruda, que é do PL, o partido do Bolsonaro, com o Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, e também o PP, o partido do Arthur Lira. Ninguém quer ficar perto de Bolsonaro, talvez nem o Costa Neto, o boy, que é do partido de Bolsonaro. Isso faz com que os parlamentares fiquem totalmente desesperados e esse desespero dos bolsonaristas é extremamente perigoso para nós, porque as mentiras que as deputadas Carla Zambelli, deputada federal, e Janaína Pascoal, deputada estadual, levantaram hoje são simplesmente escabrosos e elas deveriam ser punidas, mas infelizmente elas não serão. Foram mentiras levantadas pelas parlamentares, motivadas pelo desespero de perderem os seus cargos. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes eu peço o like e eu convido você a participar de uma live que nós vamos ter hoje à noite, por volta das 20h30, lá no outro canal. O link está aqui na descrição. São sempre interações muito divertidas que nós temos nessas lives. E por falar em lives, ontem na nossa live, eu mostrei pra vocês uma notícia de um apresentador que é a Cabo de Minas Gerais, que acabou tendo um mal súbito ao vivo. Ele teve um mal súbito, teve uma parada cardíaca e acabou desmaiando, depois ele foi levado ao hospital e teve mais cinco paradas cardíacas. E não é que a canalice dos bolsonaristas começou a levantar mentiras sobre o apresentador? A Carla Zambelli fez uma publicação no Twitter dizendo o seguinte, mais uma pessoa jovem, saudável, que tem um mal súbito. associando a parada cardíaca com a imunização. E para piorar a situação, a deputada Janaína Pascoal fez um retweet em cima do que a Carla Zambelli falou. Um retweet é quando você compartilha o tweet falando diretamente. A Carla Zambelli, pelo menos, teve um certo pudor. Mas Janaína Pascoal, completamente despirocada, associou diretamente o mal súbito do apresentador com a imunização. O ataque dos bolsonaristas contra os imunizantes, ele está sendo cada vez mais sistemático, como nós prevíamos que isso iria acontecer lá em setembro do ano passado. Porque Bolsonaro, ele precisa fazer a política do confronto. Vocês sabem muito bem disso. Só que Bolsonaro, ele está sem alvos para confrontar. Primeiro porque ele está totalmente entupido e ele não pode fazer nada. Estão falando aí que ele já desentupiu. O medo dele já passou, já está desobstruído. O intestino já saiu da greve. Mas o Bolsonaro precisa sempre atacar alguma coisa. E ele está sem alvos para atacar porque as instituições fizeram um cerco contra ele. Ele vai falar mal do STF, já está com carecofobia. Ele não pode ver um careca que ele acha que é o Xandão, que é o Vin Diesel do STF. Ele começa a se tremer todo, o esfínter trava, a dentadura treme. Ele já não pode atacar o STF, não pode atacar o TSE, não pode atacar mais nada. Então ele ataca os imunizantes. Nós falamos aqui que ele iria fazer isso. Porque os imunizantes são seres inanimados. Eles não podem reagir. E o ataque está acontecendo de modo sistemático e organizado. Primeiro o Marcelo Queiroga vem e começa a levantar consulta pública para imunizar crianças. Depois começa a pedir atestado médico, criando empecilhos. E aí nós temos os apoiadores de Bolsonaro, os apoiadores políticos de Bolsonaro, levantando mais mentiras sobre a vacinação para criar temor justamente com os pais, que devem levar os filhos para serem imunizados, e também os robôs. A ala mentirosa, a ala do gabinete do ódio. Mas hoje, em sessão no Congresso, foi falado, e finalmente o CFM, o Conselho Federal de Medicina, se posicionou falando que não, não tem que ter essa história de... atestado médico para imunização, tem que imunizar de fato as crianças. Nós precisamos fazer isso. É uma segurança para nós e para elas. As crianças estão perdendo as vidas por conta da pandemia. A cada dois dias, uma perde a vida. E a faixa etária que mais é afetada é de 0 a 4 anos, segundo informações que foram divulgadas hoje. E essas pessoas, Genaína Pascoal, Carla Zambelli, continuam nessa cruzada sistemática contra os imunizantes, porque esse é o alvo do momento. E eles vão continuar fazendo esses ataques bandidos, esses ataques canalhas que colocam em risco a população. Porque Carla Zambelli, ela está com medo de não ser reeleita no ano que vem. Ela tem esse medo. Porque o que aconteceu? Qual é o partido que a Carla Zambelli vai? Hã? Qual que vai ser o partido dela? Ela vai para o PL? Ela vai ficar em qual partido? No PL tem um monte de gente, então ela vai ter que competir dentro do partido com os outros parlamentares. Ela pode até trazer votos para o partido, mas ela vai ter condições de se eleger. Então o que ela está fazendo? Ataques cada vez mais incisivos, cada vez mais duros, para mostrar para aqueles 25% da população brasileira que pensa igual ao Bolsonaro, que ela é uma Bolsonaro no Congresso. E Genaína Pascoal tem ali as suas pretensões de ser senador. Então ela quer surfar na onda bolsonarista para poder ser senadora da República e nunca mais voltar para uma sala de aula da USP, local que ela nunca deveria ter entrado. Porque tendo esses pensamentos desonestos, porque não é possível que Genaína Pascoal, professora da Universidade de São Paulo, tenha um pensamento tão obtuso assim. Ou se ela tiver esse pensamento obtuso, dessa forma, um pensamento limitadíssimo, um pensamento que beira, beira o banditismo, então houve um problema ali no concurso público da Genaína Pascoal. É importante que seja aberta uma sindicância, é importante que o Ministério Público vá lá, verifique o que aconteceu, porque ela não teria condições, alguma mínima condições, de ser professora da Universidade de São Paulo, que é a principal universidade que nós temos no país e na América Latina. Então houve algum problema no processo, na condução ali do concurso público, alguma coisa aconteceu. Ou Genaína Pascoal está agindo de má fé nesse momento. E outra, ela não tem mais condição de entrar em sala de aula alguma, porque para ser professor do Centro da USP, você precisa ser pesquisador. E com aquele látice ridículo que Genaína Pascoal tem, ela não tem condição alguma de conduzir pesquisas. Então deve ser por isso, pela falta de capacidade científica de Genaína Pascoal, que ela fala esse monte de bobagem a respeito dos imunizantes. O problema, professora, é que eu estou falando como problema, professora, é que a senhora desenforma. As suas mentiras colocam em risco a vida da população. Mas tudo isso é o desespero do Bolsonaro, que nós estamos no dia 4 de janeiro apenas, e os bolsonaristas já estão totalmente desesperados com o fim do governo Bolsonaro, que será esse ano. E eu espero que nunca mais a gente tenha que ver figuras como Genaína Pascoal, como Carla Zambelli, Bia Kicis, esse pessoal que, além de tudo, é muito mal vestido. Se você gostou, hoje à noite, às 20 horas, faremos mais uma vez a live. Todos os dias teremos lives, então o link está aqui na descrição. Vai aparecer a bolinha com o meu rosto para que você possa se inscrever lá no canal de lives e participar comigo. Aguardo você lá, às 8h30 da noite, aproximadamente. Me siga no Instagram, também no canal Profileo, e no Twitter, arroba Profileo Oficial. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí